A Angola tem potencialidades hídricas e aráveis como um dos fatores decisivos para o relançamento da economia não petrolífera. Com uma área de 5 mil hectares, o equivalente a 5 mil campos de futebol, o Projeto Integrado de Desenvolvimento Agrícola da Quiminha, no município de Ecolibengo, tem uma capacidade instalada para produzir 22 milhões de ovos em quatro naves e 45 mil toneladas de hortaliça, frutas e tubérculos por ano. Quem acha que é jovem está capacitado a trabalhar, nós temos aqui vários lugares para trabalhar e não só neste lugar, em toda Angola, em todos os setores, está a precisar de jovens para trabalhar. Então, mais forças e façam como eu. Avaliada em 100 milhões de dólares, a empreitada envolve a criação de 64 empresas agrícolas e o acondicionamento de 300 famílias contempladas com habitações do tipo T3, escola, posto médico, campo desportivo, supermercado e agência bancária. Para garantir a autossustentabilidade do projeto, será criado o Centro Logístico e 100 quilómetros de estradas para promover o escoamento dos produtos. Já que é um projeto já industrial, um projeto grande, eu acho que todos os camponeses têm um lugar para esse projeto, porque eles até conhecem bem a terra, sabem o que é que dá e o que é que não dá. O Rio Zenza será a fonte de captação dos 8 mil litros de água bruta, capturada pela estação responsável pela irrigação dos campos, através do sistema de gotejamento dos viveiros já criados. Quero dizer que a água parte daqui em bruto para o reservatório número 1, 300 mil metros cúbicos, e depois é atirada para um outro tanque de 20 mil metros cúbicos, a partir da qual é tratada e distribuída para a rega, sobretudo dos pivós, e também para a alimentação humana e para as galinhas. Com confiança e determinação, o povo angolano vencerá os atuais desafios rumo a um futuro melhor.